Você já parou para pensar na quantidade de ar comprimido que é desperdiçado no seu processo? Provavelmente você já deve ter tentado medir a vazão desse ar utilizando placa de orifício, não é verdade? Só que as placas de orifício, elas proporcionam perdas de carga significativas, além de elas possuírem baixas rangeabilidades. E a gente sabe que ar comprimido é um dos insumos mais importantes e mais fáceis de serem desperdiçados em uma planta industrial. Pensando nisso, a Endres Hauser desenvolveu o seu medidor de vazão termal, o TMS 150. Além de ele já fornecer a saída em valor de massa, ele pode operar com precisão em baixas e altas vazões, porque ele possui uma excelente rangeabilidade, além de sua instalação ser super simples. Quer saber mais? Visite br.endres.com e descubra! Obrigado! Obrigado!